Contas, contas, contos Contas, contas, contos Contas, contas, contos Contas, contas, contas Contas, contas, contos Uuuu! Eu queria ser rico. Um tr��bo de quatro folhas? Puxa! Pode me trazer boa sorte. supplies brush Mas toma não ser oculto, filha da puta! Que que'em é você? Um pica-pau duende E me chamo ZINTERELLA BAIANA Duende é um anãozinho bem fazejo Que veio da Irlanda satisfazer seu desejo Pra mostrar que sou duende pra valer Faço-lhe uma demonstração Desafio a gravitação E mais de um truque vou fazer Menor que uma pulga posso ficar E maior que uma árvore pra variar Posso ser o próprio camaleão Ficar rosado Azul Negrão Para com essa porra ai meu irmão Porra eu não sou nenhum babaca não Esse bando de paternista Fudeu de vez Mano vai se fuder caralho Para com essas porra cacete Cacete porra Para Caralho Quero fazer cocô É faca Briga Pra que Pra que guerra Não mesmo Agora que não ferra rapaz E leve seu ouro junto Venha Bosta Como é Como é Como é Como é Como Como É What the fuck Esse ladrão de bambuco Já era Vocês gostam de comer Buceta Eu sou puta Safada Qual é a outra desculpa Eu queria sair dessa encrenca Leve-me pra casa sim Fiz uma macumba lá fora Todo mundo vai morrer Demone Um momento Analzinho Eu já sei o que eu vou pedir Pois então vamos Fale Fale Ah Merda Tá pegando fogo bicho Tá tudo bem Amora Seu doente Ah 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 Ah